Desenvolver um novo produto exige mais que criatividade. É necessário dinheiro para o marketing, produção e distribuição da mercadoria. Os criadores desse jogo obtiveram recursos com conhecidos através de um site. Rapidamente conseguimos fãs. Realmente queríamos uma expansão. Então, quando precisaram de mais dinheiro, foram buscar na internet. Tínhamos visto algumas pessoas usarem o Kickstarter com sucesso para financiar projetos. Tínhamos que tentar. Pensei, se conseguirmos, então poderemos fazer a expansão dos negócios. O Kickstarter é um dos maiores sites de obtenção de fundos, um sistema de captação de recursos a partir de doações coletivas. Através dele, pessoas com um projeto podem pedir doações. Nas primeiras seis horas, após o pedido, conseguimos milhares de dólares. Dentro de 24 horas, tínhamos mais da metade da nossa meta inicial. Conseguimos atingir a meta em menos de uma semana. Eles arrecadaram 28 mil dólares em troca de prêmios, que incluem créditos de acesso aos jogos ou a marca do patrocinador em um dos produtos. Os fãs ficaram felizes em ajudar. Em um mundo ideal, é assim que funciona. Coisas que as pessoas acreditam e colocam dinheiro para que dê certo. Para o site aumentar a transferência de capital e poder financiar os projetos, a participação dos doadores tem de ser massiva. Mais de um milhão de pessoas apoiaram o projeto coletivamente. Tivemos mais de 13 mil projetos que conseguiram financiamento com êxito. Especialistas dizem que a redução dos empréstimos por causa da crise americana levou os empresários a buscar alternativas. Empresários são criativos e, se há uma fonte de capital, eles vão tentar descobrir se há uma alternativa boa para eles. O site de financiamento está ajudando pequenas empresas a crescer e, assim, colaborando também para impulsionar a economia americana. O site de financiamento está ajudando pequenas empresas a crescer e, assim,